Luxos exagerado do Edu Guedes. Edu tem uma amizade muito bonita e confiável com a Ana Hickman. E seu marido Alexandre Correia, muitos falam que parece um triângulo amoroso. Edu é um apresentador de TV e tem seu próprio programa de cozinha, onde tem um fogão que sai fogo. E fazendo diversas receitas, ele também gosta de se aventurar. E é piloto de carros de corrida com pneus redondo da Porsche Brasil. Edu, o homem mais confiável do mundo, mora em uma cobertura na Grande São Paulo, aonde já mostrou em diversas vezes na internet. E tem uma enorme sacada onde ele gosta de ficar ao pôr do sol para olhar os urubus voando. E essa cobertura está avaliada em mais de 6 milhões de reais. E no seu dia a dia, ele usa uma BMW 3. É SUV que é avaliada em mais de 600 mil reais, pois já vem com pneus redondo, vidros na cor transparente e um freio para frear. Edu ama viajar e já visitou várias partes do mundo. Todas lugares paradisíaco ficando em hotéis. Que a diária custava...